As plantas, de acordo com a etapa sucessional no sistema, a gente vai estar dando esse suporte para as plantas perentes que vão ficar. E aí, à medida que o sistema for avançando, a planta vai se estruturando, vai cumprindo com a sua função e vai liberando espaço para a planta seguinte. E quando não tem essa planta para poder fazer essa proteção, aí ela não tem essa ambientação. Aí é como se fosse praticamente convencional, não tem esse sistema. Que aí é justamente esse fator que vai trazer um dos fatores da propulsão do sistema, que é a sucessão. Que aí uma planta vai, produz, ajuda as outras plantas, ajuda as outras plantas com a matéria orgânica, com a ambientação, com o microclima. Indica ali, faz a produção e aí ela se retira dando espaço para a outra. Porque até chegar, por exemplo, a produção da Hauman, vai ser 4, 5 anos. Então, daqui 4, 5 anos, tem que ter planta para poder ajudar ela a chegar nesse estágio. Porque se você não tiver essas plantas para poder ajudar nesse estágio, vai ser praticamente como se fosse o convencional. Tchau!